Senador, o líder do MDB, o senador Eduardo Braga, defende que o relator da CPI, o Renan Calheiros, apresente relatórios preliminares conforme a investigação ocorre. A gente pode esperar que ao final dessa primeira rodada de depoimentos já tenha um relatório preliminar, com alguns apontamentos sobre conclusões da CPI? O senhor defende isso? Eu acredito que ao longo da CPI, como ela é muito demorada e vai ter óbitos, nós conversamos sobre isso e o que o senador Eduardo Braga está falando, que eu, veja bem, pelo que eu entendi é que os relatórios preliminares, para que a gente não espere 90 dias ou 180 dias, sei lá, até chegar à conclusão, ao mesmo tempo que nós vamos identificar problemas quando a gente vai inquirir as pessoas, é já fazer também propostas para sanar esse tipo de problema. Por isso que fala em relatórios preliminares, já trazendo conclusões com propostas para que a gente evite mais óbitos. Eu acho que é nesse sentido. E um sentido que nós temos que fazer é procurar urgentemente as negociações de vacina, porque esse ano, para a gente conseguir vacina para 2021, a perspectiva do ministro é que até o final do ano a gente vacina todos os brasileiros. Mas não se esqueça que em 2022 nós temos que ter já a garantia de mais de 400 mil milhões de doses para vacinar em 2022. Nós temos que fazer esse planejamento agora. Nós não podemos esperar 2022 chegar para cometer, se ficar no percalço e tropeçar como estamos tropeçando hoje. Que muita gente nos estados e municípios tiveram a primeira dose de Coronavac e não tem a segunda. Certo. E ela tem um prazo para ser aplicada. Caso você não aplique agora, pode perder a primeira dose. E nós não sabemos cientificamente o que acontece se perder esse prazo, se vai ter que vacinar de novo as duas doses ou não. Então, quando a gente fala em justiça, volto a repetir, justiça é duas doses para cada brasileiro. Esse ano, o ano que vem, até a gente poder controlar essa doença o melhor possível. Então tem que ver o ano que vem também.